diariodobrezim.com Fugileira dos Andes indo para o pássaro com os libertadores começando a fazer o efeito da altitude e tomar o café da manhã com esse visual esse não tem pressa não aqui é o limite aqui é o limite da Tuchile com a Argentina famoso paso dos libertadores mas eu não vou passar para lá porque eu tinha conseguido ir até Mendonça mas não vou mais Caralho meu é muito doido valeu caracoles caracoles uhuuu bora acelera uhuuu 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 os montanhas a região a altitude que te deixa doido da vida olha isso cara meu Deus meu Deus a fronteira está bem ali mas eu não vou lá eu vou chegar agora para Vina del Mar bora vamos tocar para Vina eu ficava aqui o dia inteiro nossa a paninha caiu eu 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL